Boa tarde galera Vim fazer um videozinho aqui Na verdade nem ia gravar Mas Teve uma surpresinha pra gente aqui Essa colmeia De quando a gente teve ela, ela sempre foi mansa Já tem um tempo Que eu Capturei ela, já tem uns dois anos Nunca troquei rainha Não vem Muito mansa Capturei não Na verdade eu comprei esse enxame Na região mais distante daqui Eu estive olhando aqui Todas as outras colmeias Já olhei umas sete já E todas elas Como o inverno foi bem rigoroso Vê que o chão aqui ainda está bem Molhado ainda E o inverno foi bem rigoroso E Elas consumiram O alimento que tinha, a florada Ainda tem até botão Abrindo ainda Florada está boa Mas o inverno está de cima Muito frio E o que é uma abelha boa? Sempre se destacou Essa e uma outra Que a gente tem Só que a outra é bem agressiva E essa aqui é super mansa Como vocês podem ver aqui Não vem Tem um tempinho já Que eu Mexi com ela Que eu fumacei ela Já estão até calmas as abelhas Está vendo? Subiram já A outra migueira está ali Ali está com quatro quadros Operculados Ela consumiu Uns dois quadros de mel só E já está entrando Aqui só tem esse Esse aqui do canto Que está Que não está operculado Esses últimos dois Mas aqui tudo Bem operculado Eu vou bater aqui Para descer Essa é uma abelha Que a gente Vai tirar genética Por quê? Ela não Nunca enxameou Nesses dois anos Pelo menos não Enxameação pesada Para enfraquear o enxame E a gente não chegou a perceber Nunca vi realeira nela Ela é extremamente mansa E produtiva Muito produtiva Ela já Aqui já vai para Quarta melgueira Lembrando que aqui Teve quebra de safra Já era para estar O top da florada E agora Como vocês podem ver aí Tudo abutuado Vai abrir Já abriu Já tem um mês Que está Um mês ou mais Que está a florada boa aqui Tem bastante planta Florada Aqui desse lado Aqui É mais é mata Na frente aqui Mas aqui do outro lado É um pasto Sujo Que tem muita erva daninha E elas gostam muito Tem esses coqueiros É o coco licuri Se esse pessoal Nordestino vai conhecer E para esse lado aqui É tudo Tudo um É Pasto sujo Então as abelhas Produzem bastante Eu creio que Eu entendo que é o segundo Pasto mais importante Que a gente tem para produzir Essa aqui no primeiro ano Foi excelente Mas a gente acabou perdendo A genética dela É Perdemos a rainha Mas E acabou A outra que saiu Saiu com a genética ruim Não sei porquê Mas essa aqui Muito boa Mansa demais As abelhas Elas não vêm Você mexe aqui As abelhas Elas não assanham Movimento brusco Tem umas mais rodando aqui Que está começando A querer dar pilhagem As outras estão bem Bem Com pouco alimento Mas as daqui mesmo Na frente do alvado Fica aqui Nada de De abelha vim Então Essa é a melhor genética Em termos de mansidão Ela é mansa É Bastante É Forte Por questão de doença Eu nunca achei varroa nela É E traça também É raro achar Ela Propoliza bem A caixa E Só que a outra É bem agressiva Mas Ela A outra Já produz Bem melhor Que essa Então É as duas melhores Que a gente tem Só que a de lá Em termos de produção Supera Só que a agressividade É bem superior E eu quero agora Separar a genética dessa Pra tirar A mansidão E as filhas dela Vê as mais mansas E As mais produtivas E aí por diante Então galera É só pra mostrar aí Essa bênção Que a gente tem aqui Um abraço aí Fique com Deus Que Deus possa iluminar Todos vocês É E conceder a graça dele A cada um de vocês Não esquece aí De dar o joinha Se inscrever É Compartilhar aí Pra tá nos ajudando aí A tá divulgando nosso serviço Muito obrigado Fique com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí